Estamos de volta para falar de Copa Santa Catarina, então vamos aos jogos aí da rodada decisiva. Pode botar na tela. Todos os jogos dessa última rodada da primeira fase da Copa SC vão ser às 4 horas da tarde, no estádio Domingos Machado de Lima, Concórdia e Marcílio Dias. Em Joinville, o Jack, já eliminado, recebe o Ercílio Luz. No Augusto Bauer, em Brusque, Barra e Chapecoense. E para fechar, o Figueirense, lutando por uma vaga na próxima fase, encara o Lanterna na ação. Pedir a tabela também para a gente dar uma olhadinha quem ainda tem chance de conquistar essa vaga na segunda fase da Copa SC. Santa Catarina, o campeão, vai para a Copa do Brasil do ano que vem. O Ercílio Luz, classificadíssimo já para a segunda fase, tem 16. Concórdia também classificado, tem 11, não sairia, né? O Marcílio Dias com 9 e a Chapecoense com 9 pontos, também são os 4. O Figueirense tem a matemática tão doida aí, mas, né? Até daria, a matemática diz que dá. O Barra um pouco mais atrás com 5, não dá, o Joinville também não consegue. E o nação é o Lanterninha, chamou apenas um ponto até agora na competição. Garantidos mesmo ali, o Ercílio Luz, o Concórdia, o Marcílio ali muito difícil sair, a Chapecoense também. Mas o Figueirense, né? Tem essa matemática. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para o estádio Orlando Scarpelli, onde daqui a pouco o Figueirense entra em campo com a calculadora e com o futebol contra o Nação Jorge Júnior. Está por lá, Jorge? A matemática diz que dá. Torcedor que está chegando aí, o Scarpelli, está acreditando também? Boa tarde. Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos que estão com os quilos da bola. Só para dizer que o torcedor está chegando, porque tem pouquíssima gente em volta do Scarpelli nesse momento, Mancha. Passei aquilo que eu falei até no vídeo que eu fiz, nunca estacionei tão perto, a expectativa não é de um grande público. A operação judicial aprovada ontem teve uma mobilização nas redes sociais, investe a R$10,00 para colocar a descoberta e a R$20,00 na coberta. Mas, por enquanto, não é de um grande, a não ser da torcida elas, que vai ter uma ação no Scarpelli em relação ao Outubro Rosa. Mas a expectativa do Figueirense é fazer o jogo, vencer a partida contra o Nação, para ir depois ver o que vai acontecer. Se a Chapecoense vai acabar perdendo o jogo para o Barra, ou se o Marcelo Dias vai perder para o Concorde lá no Oeste. A gente tem imagens do jogo na terça-feira, e a expectativa que a gente tem é que o Rodrigo Caspiriani mantenha esse time que começou a partida. A única dúvida pode ser a volta do Genilson para a entrada aí. A volta do Genilson e a saída do Thiago Barbosa. Assim, o provável que o Figueirense, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, 10 minutos, tem a escalação oficial, deve ter Rony, Cedric, Genilson ou Thiago Barbosa, Tomás, Caíque e Samuel, Glebre, Johnny Douglas e Camilo. Na frente, Léo Maia, Pato e Jeff Fim. A expectativa do Figueirense é vencer, tem que fazer pelo menos, na conta básica, três gols de diferença, para ir ver o que vai acontecer com o Figueirense e o Marcelo Dias. E aí, se os dois empatarem, o Figueirense também está eliminado, e a partir de amanhã, Jeff Figueirense, por exemplo, o Figueirense. Depois da aprovação de uma recuperação judicial, aí sim, o Figueirense vai começar a ter... de planejar o 2025 com um pouco mais de segurança. Não dá nem para dizer que o Figueirense quer dinheiro, mas um pouco mais de segurança para 2025. A expectativa, por enquanto, os portões não estão abertos, né? Está rolando um lazarinha por aqui, no som de estratégia, os portões não foram abertos ainda, às três horas da tarde. A expectativa é esses mil, mil e quinhentos, até dois mil, vai ser até o maior ponto do Figueirense aí na Copa Santa Catarina. Essa aqui é a última competição. Tem que ganhar, fazer três gols e secar a Chapecoense ou o Marcelo Dias para que eles percam os seus jogos. Não é difícil, mas também não é nem um pouco fácil. E a conta que eu faço até é o seguinte, o Concorda e o Marcelo Dias jogam lá, e o empate garante o Concorda na vice-liderança, e o Marcelo fica o Marcelo. E a Chapecoense, que vem com seu time B contra o Barra, que é um tema que só venceu o Nação, pode só especular o jogo, segurar o empate, e aí classifica, aí o Figueirense pode meter 10 a 0 no Nação, e mesmo assim não vai classificar. Vamos ver o que vai acontecer depois das quatro da tarde, e para a gente ver em casa, depois acompanha no portal ND+, a nossa resenha pós-jogo, os classificados, os próximos jogos, os próximos passos. É isso aí, mancha. Valeu, Jorge Júnior. Bom trabalho, bom jogo aí no Scarpelli. E, ó, o torcedor do Figueirense comemorou como um título a aprovação dessa recuperação judicial. Ian, explica pra gente, assim, um resumo do que isso significa, essa aprovação, ela libera, vamos dizer assim, os próximos passos pro Figueirense voltar a ser um clube grande, como sempre foi. Sem dúvida, mancha, recentemente o CEO da SAF do clube, Henrique Abrogine, ele deu uma declaração numa coletiva, onde falou que se a recuperação judicial da associação Figueirense, que foi a assembleia que ocorreu ontem, se não fosse aprovada, o clube não conseguiria operar no ano que vem. Então é uma coisa que realmente assustou o torcedor, chegou a atrasar salário, no clube, a gente ficou com medo que realmente não teríamos Figueirense ano que vem. Então o Figueirense conseguiu essa aprovação junto aos credores, apresentou o plano de como vai pagar suas dívidas, aí entra pouco mais de 130 milhões de reais. Os credores agora vão escolher como querem receber, que tem mais de uma opção, se é parcelado, se é à vista num tempo maior pra receber. Então eles têm três opções pra escolher. O Figueirense agora tem que esperar a homologação do juiz, é bem verdade, isso não tem data pra acontecer, mas a expectativa é que o clube volte a viver dias melhores, uma vez que a clave deve fazer um aporte financeiro no clube agora, também pra conseguir pagar essas dívidas dos credores, e principalmente pra conseguir montar um elenco um pouco mais qualificado já pro ano que vem e pra Série C. Legal, amigo meu, ontem eu encontrei ele no final da tarde no colégio aí da Teodoro, e já ganhamos! Tava comemorando, claro, ganhamos o quê? Daí ele me explicou, saiu a recuperação, ah, claro, claro, foi aprovada a recuperação judicial. Ó, rapidinho antes do intervalo, só um giro rápido ali com o Badá pra falar do Concórdia, o Renato pra falar do Ercílio Luiz, os dois já classificados aí pra próxima fase da Copa Santa Catarina. Vamos rapidinho aí, Badá. Concórdia, o Galo do Oeste tá na briga! É, o Concórdia tá classificado, mas precisa da vitória, talvez até um empate, mas a vitória garante o Concórdia na segunda colocação. Aí vai ter a vantagem do mata-mata na semifinal fazer o segundo jogo em casa. Eu assisti esse jogo aí, foi um bom jogo, cara. Vitória devirada do Ercílio Luz por 3x2 diante do Concórdia. Olha o lance que o Concórdia teve pra empatar o jogo, o zagueiro Willian no finalzinho do jogo, perdeu um gol incrível de cabeça, mas enfim, tá garantido e com uma vitória hoje contra o Marcílio Dias, pode terminar na segunda colocação. E a Chapecoense depende de um empate contra o Barra. O jogo lá no Augusto Bauri, que o Cacá tá lá pra acompanhar. Então a Chapecoense empatando com o Barra, ganhou bem do Joinville aí. Que tristeza, cara, ver o nosso glorioso Joinville jogar, meu. Isso aí dava pra render um programa inteiro. Olha, cara, quanto laço que já levamos desse Joinville aí, cara. A União Tricolor ali, conversei com alguns, inclusive, presentes, vieram peso aí, cara. Mas o time do Joinville é lamentável. E aí a Chapecoense com o time B ganhou de 1x0, e agora depende de um empate para se classificar com todo o respeito ao Joinville. Mas que decadência, gente. Que decadência, cara. O que era o Joinville uma vez e o que é agora é triste dever pro futebol de Santa Catarina. Viu? Com todo o respeito. Legal. Renato Semensati, Recílio Luz, recentemente, viveu uma situação muito parecida. Disparou, o Cacá ficou em primeiro e tal. Quando virou pra segunda fase, as coisas não aconteceram como o Leão do Sul imaginava. É, lembrando que o ano passado a decisão foi Marcílio e Ercílio, né? Só que a decisão foi Itajaí, o Marcílio ficou com a vaga. Agora faz a melhor campanha, traz a decisão pro seu estádio. E tem essa sina recente, né, Marcelo? De... nos Jogos... Foi assim, decisão contra o Criciúma no estadual, no mata-mata. Foi assim contra a Ferroviária lá na Série D. Traz a decisão pra casa e acaba perdendo em casa. Mas uma hora isso vai ter que acabar. Tomara que seja nessa Copa Santa Catarina. Tá sobrando em termos de campanha. E pra um time com a estrutura do Ercílio, com o orçamento financeiro do Ercílio, você ter uma vaga de Copa do Brasil seria em 2025, sem dúvida alguma, muito promissor. Tá fazendo dentro de campo. Agora tem que quebrar esse estigma de entregar dentro de casa, né? Legal. Cacá, dá tempo do Cacá. Ainda antes do intervalo, Cacá, rapidinho. O Barra pode complicar as coisas pro Verdão. Pode, Mancho. O Barra tem um time de garotos, né? É o sub-20. Aliás, nessa Copa Santa Catarina, o Barra já promoveu oito jogadores a estrearem no time profissional. Então, assim, é um trabalho de base e o objetivo da Copa Santa Catarina é base. Esse é um grande jogo contra o Concórdia, tá? Tanto que o boleiro do Concórdia foi o herói, fechou o gol e o Concórdia ganhou só de 1 a 0. Gramato Sintético favorece o jogo do Barra. Então, a Chape vai ter trabalho. Agora, é um empate pra Chapecoense classificar. A gente tem aqui na Record o Todo Mundo Odeia o Cris. Eu acho que é Todo Mundo Odeia o Marcílio. Se o Concórdia, eu mato o Marcílio hoje. Eu vou pra ganhar o jogo. E o Marcílio, que é o atual bicampeão e que venceu o Concórdia no passado, venceu o Hercílio no retrasado, tá ameaçado de ficar fora. Se eu sou o Concórdia, eu mato o Marcílio, mas eu acho que o marinheiro consegue o empate. Prometeu que vai jogar pra ganhar porque ainda pode ser segundo colocado. Tá certo, é a nova série Todo Mundo Odeia o Cílio vai estrear aqui na Record. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta com as considerações finais e a hora do abraço. É rapidinho.